Música Bem-vindos a Ensolarada Fênix Ah, eu estou adorando aqui Fênix é um lugar que eu sempre quis conhecer Mas no que você meteu a gente dessa vez? Tá legal, escuta, na verdade eu fiquei surpreso Quando essa oficina apareceu na minha frente Porque eu já ouvi falar dela É a Flying High Com a letra N Quando eu era garoto eles apareciam em revistas E tinham uma picape monstro Se não me engano eles eram tão populares Com as picapes monstros Que tinha até um carrinho de brinquedo deles As pessoas vêm até a Fênix só pra ir até lá Da mesma forma que vão até Dallas pra ir a Guest Market A Flying High abriu em 1980 Era uma das principais oficinas do país Pra kits de elevação, picapes monstros E coisas relacionadas ao mercado off-road O carrinho que ele estava falando Era uma réplica da picape monstro Que o Mark Dye construiu e batizou de Flying High Jeremy, o proprietário atual Era um grande fã da Flying High E agarrou a chance de comprar Ele já é dono há uns 12 ou 13 anos E tinha grandes planos Mas não conseguiu tirar eles do papel E agora ele está quase tendo que fechar a oficina dele Essa semana vai acontecer o leilão de carros Barrett Jackson aqui em Fênix E como eu vou passar a semana aqui pra isso Eu pensei Eu vou trazer o Chris e o Russell E ver se fechamos esse negócio Enquanto eu participo do Barrett Jackson Eu vou estar por aqui de qualquer jeito Eu posso aparecer por lá Eu podia ficar vendo vocês Trabalharem na oficina Adoraria isso Aí, esse lugar está bem caído Não parece muito promissor Eu não sei o que você acha que vai conseguir aqui Não sei, cara Esse lugar está aqui a vida inteira É, parece mesmo que está aqui a vida inteira E parece que não fazem uma reforma há muito tempo Chegamos no lugar e estava escrito Flying High É, mas eles devem estar chapados Se acham que alguém viria até aqui E gastaria dinheiro nessa espelunca A pintura está gasta O lugar está tão envelhecido quanto a marca deles Na real, eu gosto do logotipo E aí? Eu também gosto É a única coisa que eu gosto Mr. Rollins Bem-vindos à Flying High Russell, como vai? Meu nome é Jeremy Hammer Eu sou dono da Flying High E estou aqui há 12 anos Nem nos meus sonhos Eu ia imaginar que um dia Eu ia ser dono da Flying High Informação não tem nada a ver com esse negócio Sempre foi um passatempo Obrigado por virem Precisamos de ajuda Não agradeço ainda Não sei, cara Tem muito espaço aqui pra ocupar E dá um trabalhão, viu? Bom, não tem muito trabalho agora, né? Esse é o problema Me conta um pouco sobre a empresa em si Eu lembro que vocês eram um grande sucesso Apareceu nas revistas Picape Monstro É, o dono original abriu esse lugar há 38 anos Aqui? Aqui Beleza Nesse endereço Showroom grande, hein? Como é que estão as coisas? Ali atrás do balcão E aí, parceiro? Você é baixinho assim mesmo Ou está sentado aí atrás? Não, eu estou sentado numa caixa que tem aqui Então tem essas coisas? Eu posso entrar aqui e comprar todos esses produtos? Infelizmente, não Elas estão vazias Por que estão vazias? Tem um monte de caixa vazia Não são produtos de verdade? Então usa todo esse espaço pra guardar caixas vazias Olha, é uma piada Isso também está vazio? Ele quis dar a impressão que o lugar estava equipado Mas ele não tem dinheiro pra repor o estoque Então fez o que achou que era uma boa ideia Isso até podia funcionar lá pelos anos 80 Mas ele tem um lugar bem legal Onde pode ter produtos de verdade Isso aí não vai dar certo, não Então, qual é a base do seu negócio hoje? São as coisas de off-road? São coisas que envolvem as picapes mais antigas E muitos caras, muitos clientes não têm dinheiro E eles querem pneus e rodas baratas A Flying High era uma oficina de primeiro nível Pra tudo relacionado aos 4x4 Mas agora parece que ele está contando as moedas Mostra como funciona Vamos lá Entramos lá e eu pensei Minha nossa, esse lugar é enorme Aqui é por onde o dinheiro entra Usando os elevadores O seu funcionário número 1 é esse? Sim, é o Sage Não vi um elevador desses há um tempão Foi colocado em 1980 Ele funciona bem? Ele está meio velho E também já perdeu algumas peças Ele sempre demora Mas consegue subir com o carro Você reinvestiu alguma coisa Na oficina desde que comprou ela? A gente comprou um computador novo Lá pra frente da loja E claro, algumas coisinhas aqui e ali Uns macacos novos também O que eu não estou vendo nada É que seja muito moderno Tem um carro em um elevador E é só isso Ele não está consertando os elevadores Porque não tem dinheiro Essa é a minha única baia Que tem uma porta larga Por que você não abre até o fim ali? Por que tem baia separada? É, eu não sei Eu não toquei nisso Desde que botaram essa parede aí Ela está aí faz um tempão Parece que não mudou muita coisa Na oficina desde 2004 Em relação ao design inteiro Da oficina Ou ao fluxo de trabalho Ele não tem nada que funcione As baia são separadas Sem nenhum motivo aparente E elas são pequenas demais Pra que uma única picape grande Consiga entrar Temos sérios problemas Pra resolver aqui Como faz os alinhamentos Quando está fazendo um serviço Na dianteira como aquele? A gente passa pra outra oficina E as máquinas de pneus Com que tamanho você consegue trabalhar? Eu consigo montar e balancear Uma roda de 24 Cadê a balançadora? Ali, ó Não é aquela ali no canto? Aquela ali? Aquela antiga? Então você monta ali E rola até o outro lado? Eu vou rolando pneu até lá Tá, dois elevadores E é o máximo de trabalho Que consegue chegar agora? A gente só tem um elevador E o outro não funciona, Russell Eu prefiro ter um de cada vez Trabalhar num veículo de cada vez Concentrar o trabalho nele Resolver o problema E depois liberar o veículo Por que você faz isso? Você vai trabalhar com uma picape de cada vez? Por que não ter um prédio menor? Diferir seus gastos? Sei lá Eu acho isso bobagem É, isso não funciona Cada espaço aqui Precisa estar ocupado O Jeremy tem elevadores Que deveriam estar faturando facilmente Uns dois mil por dia Mas não está acontecendo Porque todo equipamento está quebrado Mas eu consigo ver o valor Que essa oficina tem Eu acho que desde 2013 O mercado de acessórios Para picapes elevadas Já movimentou uns Cinco bilhões e meio de dólares Esse tipo de picape É super popular hoje em dia E a Flying High Deveria ser o ponto central dessa moda Qual é? Esse elevador não funciona Não, ele funciona Vamos ver Só que não vai ser bonito Com relação aos dois elevadores Que ele tem Eles até que atendem Ao serviço que ele faz Então se conseguiremos Fazer eles funcionarem Como deveriam Ótimo Vamos mantê-los Eu não entendo Não sei Por que ele não a rouba Se uma coisa quebra E ela é o seu ganha-pão Porque não conserta Isso não faz sentido Aí, cadê o ócio Que não sai da academia Dá uma ajuda aí Vai Pronto Um, dois, três O freio funciona Beleza, vamos subir Isso não parece Não tem ideia Caramba Já deu Quer dizer que em nenhum momento Você suspeitou que poderia Ter uma coisa errada A gente sabe Só que a gente não consegue consertar Você acha que tem uma empresa saudável Acha que tá fazendo tudo certo E aí aparece alguém E diz que seus elevadores são lixo Que eles são perigosos São inseguros Isso é como tomar um tapa na cara Então temos dois elevadores impensáveis Ai, minha nossa Tá bom Já tenho uma ideia geral Vocês cheguem os detalhes Jeremy, vamos ver seus livros Vamos lá Eu fui falar com o Jeremy Sobre a situação da oficina E tentar descobrir Por que ela chegou a esse ponto E claro Se é possível ajudar Desde o início Com base nos números Meus sócios e eu Nós achamos que isso aqui Ia ser uma mina de ouro Investimos perto de 400 mil Em estoque Pra atender os clientes Mas agora Eles não estão aparecendo mais Onde estão os seus sócios? É... Perão da família Quando você faz negócio Com parente As pessoas ficam sem paciência Eles ficaram cheios de tudo E aí foram embora É, o dinheiro estraga tudo Quanto dinheiro ganha com esse lugar Desde que comprou ele? Mais ou menos? Nesse momento Uns 40 mil por mês Caramba Eu não levo um cheque pra casa Há sete anos E aí Como você está vivendo? A minha esposa Tem um excelente negócio Ok E o negócio está sendo um sucesso E a gente Consegue pagar as contas Mas Só empata no final E esse foi o principal motivo Por eu ter te procurado Afinal, são 12 anos fazendo isso E eu não estou conseguindo levar nada pra casa Quando chega no ponto De você não conseguir levar dinheiro pra casa Fica difícil levantar da cama E vir pra cá trabalhar Num mundo perfeito Se você tivesse condições De fazer o que quisesse na oficina O que faria? Anúncios Eu ia divulgar Construir uma picape Eu tinha que dirigir alguma coisa E mostrar por aí Não está enxergando o óbvio aqui Só tem 3 quartos de um elevador ali fora E parece que você não conserta as coisas Quando elas quebram Olha A primeira coisa que eu faço Quando um objeto não funciona É mandar arrumar Ou então comprar um novo Ele se afundou tanto na lama Que eu fico imaginando Se foi só azar Ou se ele enterrou a firma Por conta do desleixo A Flying High está quase na lona agora É A gente está quase fechando Pra dizer a verdade Eu não sei se eu posso te ajudar Mas você tem bastante espaço E está bem perto de uma grande estrada Eu acho que uns 18 mil carros Passam por dia na sua porta Não tem motivo pra ele não estar ganhando fácil Uns 100 mil por mês Ah, meu Deus Isso é uma bagunça Eu estava animado porque eu gosto da marca Eu lembro de ver aquela picape E fico animado quando vejo um negócio Que está aberto há 30 ou 40 anos Mas Eu não sei Dá pra ver que esse negócio É uma coisa em que ele realmente acredita Mas Se não consegue pagar a si mesmo Ele não tem uma empresa de verdade Eu não sei se eu vou poder ajudar esse cara Olha Eu vou falar com o Chris e com o Russell E definir um plano de ação com eles Depois decidi se eu vou querer fazer isso Porque eu gosto da marca É o único motivo de eu estar aqui Olha Você realmente está com problemas O que eu tenho hoje é a ajuda do Richard Se isso não acontecer Eu vou fechar as portas A gente tem uma placa na entrada Que está em branco A gente tem essa fachada Com essa cara dos anos 80 E aí, como vai ser, parceiro? Esse cara está ferrado A seguir Chuta uns 225 mil fácil Richard tenta diminuir os riscos Você é o dono do prédio Será que não existe um modo De dar pra ele alguns meses Sem pagar aluguel? E aí, como vai ser, parceiro? Esse cara está ferrado Bom, ele não tem equipamento Nem computador Nem contabilidade Nem elevador Nem marketing Eu tinha medo Pode ser um negócio de sucesso Mas hoje ele não é mais Quanto estamos falando aqui? Porque esse lugar é enorme Isso aqui vai dar muito trabalho E eu estou falando mais do que apenas o básico Ele vai precisar construir algumas coisas novas Além de elevadores novos Só pra cobrir as coisas básicas E permitir que ele cresça depois Eu chuto uns 225 mil fácil Eu e os caras estamos discutindo A possibilidade de investir aqui 38 anos atrás A Flying High era a melhor oficina Pra picapes elevadas Só isso já indicaria um bom investimento Mas depois de ver o lugar E conhecer o Jeremy Já não tenho certeza Falando sério Depois de tudo o que viu O que tem de bom aqui? Eu gosto da marca Eu gosto da ideia De revitalizar uma marca Que eu até lembro De uns 40 anos atrás E ele também Tanto é que ele comprou o prédio todo Tá aí mais um problema Ele não é o dono do prédio Mas eu tenho uma ideia Se eu conseguir fazer isso Me dá um segundo Eu vou fazer uma ligação O Jeremy comprou essa oficina Dos caras originais Que a construíram Mas eles não são os donos do prédio Ele paga aluguel Então eu pensei Por que não trocar uma ideia Com o proprietário? Oi Mike É o Richard Rollins da Gas Monkey Oi Richard Como vai? Tudo bem parceiro Olha eu tô aqui Visitando o Jeremy Esse cara tá com problemas Viu? Se decidir entrar no negócio Com ele pra ressuscitar Essa oficina Eu vou ter que colocar Quase 250 mil Nesse lugar Ele depende de mim Pra salvar a oficina Porque eu acho que ele não consegue Isso sozinho Então eu pergunto Você é o dono do prédio Será que não tem como Liberar ele de alguns meses Do aluguel? Fala aí Fala aí Fala aí E aí